7 horas e 5 minutos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Lembrando que você pode participar do programa através do nosso WhatsApp 992-911-2167 ou telefone para você interagir com a gente. E olha, daqui a pouquinho a gente traz as fotos da interação, viu? As pessoas já estão participando, já estão mandando as fotos para a gente. Daqui a pouquinho a gente mostra aqui no nosso telão para todo mundo acompanhar. Para quem está fora do Amazonas, o DDD é 9-2. Se quiser mandar mensagem para a gente no WhatsApp. Bota 9-2 na frente, aí bota 9-9-921-2167. Aí os parentes da Diana Diniz do Maranhão, os meus também, né? Manda aquela fotinha aí. Dá essa moral para a gente. Olha só, lá no Conjunto Habitacional Viver Melhor na Zona Norte de Manaus, os trabalhadores de uma feira fizeram uma manifestação ontem, reivindicando o reestabelecimento do fornecimento de energia no local. O serviço foi cortado pela Amazonas Energia em função do acúmulo de uma dívida milionária. Revoltados, os feirantes alegam que a dívida compete a uma construtora e não está relacionada ao espaço comercial. Mesmo assim, eles afirmam ter interesse em pagar o débito. E a BR-174 vai ficar sem energia elétrica hoje de 8 da manhã até 2 e meia da tarde. Segundo a Amazonas Energia, vai ser feito um desligamento emergencial no alimentador Jaraqui 2, com a interrupção do serviço em toda a extensão da rodovia e proximidades. Nessa etapa, os serviços de substituição de postes, cruzetas e chaves, poda de árvores e limpeza de faixa vão ser feitos no quilômetro 2 ao 27. No próximo dia 16, vai ser outro desligamento para serviços de manutenção programada entre o quilômetro 27 e 43 da BR-174. Segundo a concessionária, o objetivo do desligamento é melhorar a qualidade e garantir a continuidade do fornecimento de energia ao longo da rodovia. E após a Justiça determinar o retorno dos cirurgiões do ISEA ao trabalho sob pena de multa e prisão em caso de descumprimento, o governo do Amazonas anunciou o pagamento dos profissionais do Instituto referente ao mês de maio. E para saber mais sobre essa situação, a gente vai voltar a conversar ao vivo com a Tamiris Klerk, que tem todos os detalhes para a gente. Tamiris, quanto é esse repasse? Como é que fica a situação aí dos profissionais junto ao Estado, a prestação de serviço? Adriane, de acordo com o governo, já foi pago 4 milhões de reais para o ISEA. Isso agora, segundo o governo, já normalizaria os pagamentos a esse fornecedor. Ou seja, não tem mais dívidas com eles e, de acordo com o governo, já é o bastante para que eles voltem ao trabalho. De acordo ainda com o governo, inclusive essas informações estão no portal da transparência, esse dinheiro é parte de um montante que já vem se acumulando desde o início do ano, porque eles já vêm fazendo esse pagamento desde fevereiro, acumulando aí mais de 25 milhões de reais para que a empresa preste o serviço. Como você disse, a justiça determinou, então, que os médicos voltem ao trabalho. Os médicos já tinham entrado na justiça para tentar pegar... Desculpa. Para tentar fazer com que o governo pagasse esse dinheiro e fizesse com que o governo tivesse os bens bloqueados para que eles pudessem, pelo menos, pagar os médicos. Mas a justiça entendeu que isso não é possível, porque a lei determina que só pode haver bloqueio de bens quando há algum problema, por exemplo, muito mais grave como remédios, por exemplo. Mas, no caso de pagamento de fornecedor, isso não faz com que a justiça determine o bloqueio de bens. Ou seja, o governo agora deveria só realmente entrar em um acordo ali com os médicos e foi o que aconteceu. Agora já começou esse pagamento. O governo garante também que os outros fornecedores, as outras empresas já receberam pagamento, já estão em dia. Não tem mais dívida com outras cooperativas. Isso foi o que afirmou o vice-governador do Estado, que está à frente dessas negociações com os médicos. Lembrando também que essa situação já vinha se acumulando há um tempo. O ICEA já vinha realmente fazendo essas manifestações há mais tempo, justamente porque havia atrasos, de acordo com a categoria, havia atrasos muito recorrentes. Mas agora o governo garante que esses atrasos não vão mais acontecer. Inclusive disse que os outros fornecedores vão começar a ser pagos, referente aos meses anteriores, já dentro de pouco tempo, porque isso depende também do tempo normal, de processo. Enfim, um mês para ser pago demora realmente um pouquinho mais. E de acordo com o governo é preciso ter um pouco de paciência, porque esse processo, ainda de acordo com o governo, é normal. Adriane? Vamos esperar, né, Tamiris, que haja um entendimento de fato que esse dinheiro possa ser pago aos profissionais que estão trabalhando e tem, claro, todo o direito de receber esse dinheiro, independentemente da dívida que tenha ficado lá atrás do governo anterior e que o governo consiga se organizar para que tenha essa receita para pagar esses profissionais e que o andamento do serviço seja normalizado. O que não pode é as pessoas que precisam de um atendimento tão urgente e emergencial precisarem esperar porque tem algum problema aí de trâmite de pagamento. A gente espera que agora tudo se normalize. Muito obrigada pelas informações. A operação do Ministério Público do Estado prendeu ontem dois vereadores da Câmara Municipal da cidade de Iranduba. Os parlamentares são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que cobrava propina para a aprovação de projetos de lei. Durante a operação, os policiais encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira na casa de Kellison. Já na casa de Jackson Pinheiro, o parlamentar chegou a jogar o celular dentro do vaso sanitário para destruir as provas. As investigações começaram em dezembro do ano passado, quando o Ministério Público do Estado recebeu denúncias sobre uma organização criminosa dentro da Câmara Municipal de Iranduba. A depender do projeto de lei, da dimensão desse projeto no âmbito da população, era exigido um valor maior ou menor. E se tivesse, por exemplo, empresários envolvidos, o valor era maior. Se fosse um cidadão pequeno do povo, um trabalhador, o valor menor. Mas os valores giravam em torno de dois mil a cinco mil reais. O prejuízo causado por essa organização ultrapassa os 80 mil reais. Havia diversos tipos de mecanismos para pedir a propina, seja diretamente através dos vereadores ou, muitas vezes, até por interposta às pessoas. Outros vereadores da Câmara de Iranduba também estão sendo investigados. Os nomes não foram divulgados para não atrapalhar as investigações. São pessoas que vão ser investigadas, mas que por hora não vão ser presas, uma vez que não estão atrapalhando as investigações. Ontem acompanhei a coletiva que estava sendo transmitida ao vivo no Alô Amazonas e as declarações são bem fortes em relação a esse esquema criminoso. Uma cidade tão pequena que poderia estar vivendo tão bem se não houvesse esse desvio de dinheiro na cidade de Iranduba. E os outros, na declaração do promotor, ele falou que praticamente todos eles estavam envolvidos, não citou os nomes dos demais para não atrapalhar o processo de investigação, mas o esquema era bem grande e não envolvia apenas políticos, envolvia empresários lá da cidade. E as propinas que eram pagas eram para bancar luxos, viagens, carros novos para essas pessoas. As pessoas que entram na política justamente com esse objetivo. Ao invés de trabalhar pela população, tentam se beneficiar ou enriquecer à custa do dinheiro público. Mas eu imagino que esses outros nomes que não foram divulgados devem estar bem apreensivos e desesperados, como esse aí que tentou jogar o celular no vaso sanitário. Parece uma atitude desesperada mesmo. E com certeza em pouco tempo a gente deve saber os nomes, todos os nomes de todos os envolvidos. E ainda falando sobre corrupção, ou pelo menos operações que investigam corrupção, o ex-governador José Mello prestou depoimento ontem à Justiça Federal. Ele foi o último réu a ser ouvido na Operação Custo Político, que é um desdobramento da Operação Maus Caminhos. Mello disse ser inocente de todas as acusações e negou conhecer pessoalmente Muhammad Mustafa, dono do Instituto Novos Caminhos, suspeito de ser beneficiado com os contratos fraudulentos. Ao longo de uma hora e meia, José Mello respondeu as perguntas da juíza, Ministério Público e advogados dos outros réus no processo. Ele foi questionado sobre as decisões que tomou como governador. Justificou que descentralizou a gestão e, por isso, a maior parte dos pagamentos de gerência de contratos eram de responsabilidade dos secretários. Assumiu que o irmão Evandro Mello, ex-secretário de administração, tinha grande poder dentro do governo, mas disse não acreditar em desvios. O réu justificou ainda a quantia de 3 milhões de reais que tinha na conta. Segundo ele, foi a venda parcelada de uma lancha da família. O dinheiro ele garantiu que foi destinado à primeira parcela da casa onde ele mora e também à reforma da residência. Além de investir em um sítio do casal e emprestar 300 mil reais para a esposa, que tem uma empresa de estética. O ex-governador negou conhecer pessoalmente Mohamed Mustafa, dono do Instituto Novos Caminhos, suspeito de ser beneficiado com contratos fraudulentos. O Ministério Público Federal acredita que o esquema desviou mais de 240 milhões de reais da saúde no Amazonas. Para o Ministério Público oferecer uma denúncia, é necessário que haja um indício mínimo de prova. E nós entendemos que existia sim esse indício mínimo de prova, tanto que oferecemos a ação penal. A ação penal tem a denúncia que foi proposta e foi recebida. A defesa exerce o papel dela, os réus exercem o seu papel de, enfim, se defenderem, de tentar desconstruir essa tese de acusação. Nesse momento, o que nós vamos fazer é analisar tudo o que foi produzido e dar um posicionamento final do Ministério Público Federal por ocasião das alegações finais. José Melo também falou sobre a crise do Estado e as estratégias que adotou na época. Negou que a proposta de reordenamento das unidades de saúde fosse uma forma de beneficiar as empresas gestoras. Ao sair da sala de depoimento, ele preferiu não comentar as declarações. Por que o senhor prefere não comentar? Perdoe. Ele tem o curso e a gente vai aguardar a decisão judicial. Com o fim dos depoimentos, as defesas dos réus agora querem suspender as medidas cautelares, como retirar as tornozeleiras eletrônicas, por exemplo. Vocês vão pedir para tirar as tornozeleiras e também as medidas cautelares? Já foi pedido. Melo, a esposa dele, Edilene Oliveira, e ex-secretários foram presos durante a operação Custo Político deflagrada em dezembro de 2017. Ela é um desdobramento da operação Maus Caminhos, que investiga uma organização criminosa suspeita de desviar recursos da saúde do Estado. Agora, o processo segue para a análise do Ministério Público, que pode solicitar outras diligências. Considerando que é um processo muito complexo, nós iremos analisar todos os depoimentos. Foram mais de sete dias apenas de audiência. E depois disso, o Ministério Público apresenta a sua manifestação final, as alegações finais, e as defesas também poderão apresentar suas manifestações. Após isso, o processo vai concluso para julgamento aqui no primeiro grau. Essa é só uma parte, né? Custo Político apenas, né? Custo Político, se não me engano, é a segunda fase da Operação Maus Caminhos. A Operação Maus Caminhos é a operação que investiga um esquema de corrupção que desviou milhões de reais, pelo menos 100 milhões de reais, de dinheiro da saúde. Além disso, ao longo das investigações que estão sendo feitas, continuam sendo feitas, foi identificado que outras verbas também foram roubadas, verbas públicas, e que tinha um esquema que envolvia secretários de governo, envolvendo secretário da Cefaz, da Fazenda, que liberava os pagamentos, entre outros, que estavam ali à frente e que facilitavam todo esse esquema. Também para bancar luxo, de acordo com as informações do Ministério Público, teve até uma boate que foi comprada lá em Brasília com dinheiro desviado aqui da saúde do Amazonas. A sociedade com uma empresa de eventos, inclusive, foi feita em relação a isso. Agora, é interessante, as pessoas que tiverem disponibilidade ou interesse em saber mais deste caso, no site do Ministério Público Federal, aqui no Amazonas, o Ministério Público Federal colocou em perspectiva tudo isso que a gente está falando aqui. A quantidade de dinheiro desviado identificado até agora, a quantidade de suspeitos, de réus, de julgamentos, inclusive, isso que a Adriane explicou, os vários núcleos, porque tinha um núcleo político, núcleo administrativo, núcleo jurídico, vários núcleos, uma operação, um esquema criminoso, melhor dizendo, totalmente articulado, com agentes públicos, empresários, profissionais liberais, muita gente envolvida se beneficiando, digamos assim, do dinheiro público, do dinheiro que seria destinado à saúde. E agora, nessa última fase, na Vertex, a gente viu que tem até dinheiro que era para outros fins, mas que a Justiça Federal acabou descobrindo. Antes da gente seguir aqui com as nossas reportagens, vamos acompanhar mais interação? Vamos lá? Vamos lá, vamos para o YouTube da TV Acrítica, mensagem aqui, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, lá no interior do Rio de Janeiro, a gente assistindo, Barra do Corda também, lá no Maranhão, é o Davi Lopes, o Roberto que está lá no Rio, o Micael José, lá em Caruaru, no Pernambuco, e o Ilames da Silva, Augustinópolis, Tocantins. Tocantins, olha que legal, que legal. Olha que o Neandro Picanço está dizendo o seguinte, tem que mandar prender os pais e os alunos juntos, daquele caso que a gente mostrou ainda há pouco, né, que era o caso dos adolescentes que estavam dentro de uma escola com armas, ameaçando as outras pessoas, o caso foi denunciado, a escola abafou o caso, e depois a estudante que fez o vídeo teve que procurar a polícia, porque estava sendo ameaçada. Exatamente, um caso realmente que chama a atenção de todos nós, e talvez que não seja algo que ocorra só aqui em Manaus, só aqui no Amazonas, as pessoas que estão acompanhando a gente em outros estados já devem ter visto esse tipo de caso nas escolas públicas locais também. Tem mais mensagem aqui, a Lagoano na área, é o Ariel que mandou mensagem acompanhando a nossa live aqui no YouTube, na nossa transmissão, tem aqui o Jonatas, bom dia, que horas é o Siqueira? O Siqueira é 5 para as 6 da tarde, no horário de Manaus, né? 15 para as 6 da tarde. No horário de Manaus, que tem uma diferença de uma hora da maior parte do Nordeste. Olha, tem o Matheus Reis ali em Coaria, acompanhando a gente no interior do estado do Amazonas, boa vista também, o Yuri Matsunaga, Yuri Matsunaga, tem mais gente ali também. O Ellen Fernandes, lá de Itaibana, no Sergipe. Olha, aqui no Amazonas tem muito município com nome complicado de falar, né? Mas aqui também tem bastante, lá no Nordeste. Enfim, muitas mensagens. O Vanderlei falou assim, Porto da Manaus Moderna parece completamente abandonado. Ita, há muito tempo está, inclusive agora, recentemente, o estado voltou a assumir a responsabilidade de gerir esses portos e também de colocar fiscalização para o transporte interestadual, intermunicipal também aqui. Então, isso deve melhorar essa expectativa, né? E disse que vai reformar as estruturas ali, as escadarias da Manaus Moderna. Algumas, inclusive, estão interditadas. E você pode continuar mandando a sua interação através das nossas redes sociais. Pode mandar no YouTube, pode mandar também no nosso WhatsApp 992-91-2167. Olha, a gente tem falado recentemente desses casos de agressões entre estudantes da rede pública, algo que tem chamado para as consequências do bullying nas escolas. E uma escola aqui da capital tem desenvolvido um projeto para ajudar os alunos a enfrentarem esse problema. Vamos conferir. José Heitor diz que sempre passa por situações constrangedoras. Principalmente quando eu estou indo para casa, né? Hoje em dia ainda acontece demais, entendeu? E aí dói muito mesmo, assim. Eu nunca cheguei a sofrer depressão, mas eu já tive aqueles princípios de ansiedade, né? Porque as pessoas pensam que a ansiedade é só, ah, estou ansiosa, algo para algo acontecer. Mas não, ansiedade é uma coisa séria também. Situação como essa também acontece dentro das escolas. Na última semana, dois casos tiveram repercussão. Uma menina de 12 anos estava há um ano sendo vítima e adquiriu síndrome do pânico. No outro, as consequências foram ainda piores. Um adolescente de 13 anos foi agredido e faleceu depois de nove dias. Só quero que façam alguma justiça, alguma coisa, porque isso não pode ficar assim. Ele era uma criança, ele era uma criança e era uma criança muito querida. O bullying é um tipo de agressão feita de maneira intencional e recorrente. As vítimas podem desenvolver problemas de autoestima, ansiedade e depressão. Nessa escola, o trabalho é de combate a esse tipo de comportamento. Aqui, jovens estendem a mão aos outros. O trabalho é desenvolvido na sala de aula. Muitas das vezes, quando a gente está palestrando aqui na escola, chegam algumas pessoas e falam, pô, eu passei por isso, eu já sofri isso e ainda não consegui, tem alguns apelidos que me ofendem. E eu uso disso para ajudar as pessoas, entendeu? É uma forma que eu tive de ser curado no interior e ajudar as pessoas a se curar também. Maria Eduarda faz parte desse resgate. Ela já foi aluna da instituição. Hoje, ainda continua acompanhando o projeto. A gente vê, se identifica muitas vezes que eles estão precisando de ajuda. É uma forma deles chamarem por socorro e, tipo, pedir ajuda, porque é muito difícil a pessoa que sofre bullying falar. O projeto começou dentro da sala de aula, em plena aula de matemática. Os alunos teriam que colocar, dentro dos conceitos de estatísticas, assuntos pertinentes na atualidade dos jovens. E o resultado foi esse aqui, tabelas e gráficos, onde respondiam o que acontecia dentro da escola, relacionados a apelidos maldosos, isolamentos em grupo e também a tristeza quando esses alunos eram excluídos pelos colegas. Depois de tudo isso, a gente faz palestra com eles, a gente tem apoio de pessoas externas. Eles mesmos são preocupados com isso, porque eles trazem pessoas para cá, né, que podem falar sobre o tema, conscientizar os demais alunos que fazem o bullying, porque não é só fazer com que esses alunos que sofram o bullying falarem, né, mas também conscientizar aqueles que cometem o bullying a ter mais respeito pelo próximo, né, a questão da hepatia pelo próximo. Então, a gente trabalha dessa forma. Dois contextos, tanto o conteúdo quanto a questão social dos alunos. Os alunos também recebem acompanhamento psicológico. Para atender, fazemos a escuta especializada e conforme a necessidade, a gente encaminha para a rede. Como a demanda está muito grande, principalmente em casos de suicídio, nós estamos articulando com projetos e com outras secretarias também. Agora são 7 horas e 25 minutos, Emanuel, você já teve problemas com voo, assim, de mudar o horário, atrasar, alguma situação que tenha te deixado aí numa situação constrangedora no aeroporto? Para te ser franco, eu particularmente não, mas já acompanhei muitos casos de pessoas que tiveram esse tipo de problema. Eu já perdi, já mudou também o horário e era viagem com família, então jogaram cada um para um lado e aí a gente tinha que tentar juntar todo mundo de novo para fazer a viagem junto. Enfim, se você já passou por uma situação dessas, conhece os seus direitos? Olha, a gente tem uma reportagem que a gente mostra agora que diz exatamente isso. Quais os direitos e deveres que o cliente tem e como recorrer em determinadas circunstâncias? Dona Eliana não via a filha que mora em São Paulo há dois anos. A saudade apertou e ela resolveu viajar para lá. A data tão esperada do reencontro chegou, mas ao chegar no aeroporto ela se deparou com uma situação constrangedora. Era mais ou menos uma hora da madrugada que a gente ia pegar o voo e fomos avisados que tinha um nevoeiro. Sim, tinha um nevoeiro, realmente. Mas esse atraso não foi pelo nevoeiro. Nós chegamos lá antes de uma hora da madrugada, que o voo era uma hora, e ficamos a madrugada toda esperando algum aviso que a gente já estava ansioso para embarcar e nada e nada. E ficamos a madrugada toda até o amanhecer. Aí o povo se reuniu porque já estava todo mundo cansado, estressado. Esperando a noite toda. Esperando a noite toda. Depois da confusão e de cinco horas de espera, a empresa cedeu um lanche. E a aeronave decolou depois das dez horas, quando o nevoeiro passou. Depois dessa confusão que ele pediu calma e tudo, que ele arrumou lá um tiquezinho de um pão de queijo com um café, que ainda estava fechado, para fazer a fila ainda estava fechado lá onde ia pegar o pão de queijo. Segundo o chefe do setor jurídico do Procon Amazonas, dona Eliana teria direito a quatro tipos de serviços durante o período que aguardou a saída do voo. Com uma hora, ela deveria ter fornecido um espaço para que a consumidora pudesse se comunicar. Com duas horas, deveria ter servido a alimentação. Com quatro horas, ela deveria ter colocado a consumidora numa sala VIP. E, pior ainda, como passou o pernoite todo, ela deveria ter alojado a dona Eliana em um hotel. E de manhã entraria, já que o voo sairia somente nove horas depois, e passando a noite inteira, ela não teria um dano maior. Em caso de cancelamento de voo por parte da companhia aérea ou da Infraero, o passageiro tem direito de ser informado até 30 minutos antes do horário de embarque. Para viagens em território nacional, para viagens internacionais, o prazo é maior, uma hora antes. Administrativamente, a empresa vai sofrer uma multa, ou seja, o processo administrativo no Procon pode levar a uma multa da empresa. E o cliente pode receber alguma indenização de ordem moral. Agora, se o cancelamento for de interesse do cliente, aí, nesse caso, é a companhia aérea que precisa ser informada. No prazo de sete dias até 24 horas antes do embarque. Sendo assim, o cliente fica livre de pagar a multa e a empresa tem tempo hábil para preencher o assento. Menores de idade também têm direito de viajar. Mas, nesse caso, vale lembrar algumas orientações para não dar nada errado no dia. O responsável se dirige até o juizado, às vezes tem um juizado dentro do próprio aeroporto e vai pegar autorização judicial, pode ser até encaminhada, acompanhada do comandante. Então, é bom estar de posse dos documentos. Melhor ainda, se tiver, em caso de pais separados, com a guarda judicial, uma cópia da guarda judicial do documento para que não haja problema na hora do embarque. Maurílio dá um conselho para quem ainda deve viajar e não comprou franquia de bagagem. É melhor se antecipar para não pagar mais caro. Quando comprar a passagem, compra também a bagagem para poder levar e não ter problema na hora do embarque. Até seis horas antes do voo, você tem um desconto. Depois, não. Você já vai pagar o valor completo. Até dia 22 de dezembro deste ano, os voos nacionais e internacionais de segunda a sábado sofrerão alterações de horário devido à interdição da pista de decolagem para manutenção. Caso o cliente se sinta lesado em alguma situação de viagem, não é preciso ir longe para exigir seus direitos. No próprio aeroporto dá para solucionar o problema. De imediato, uma emergência tem no aeroporto a ANAC, tem a Infraero, tem a Polícia Militar, tem a Polícia Civil. Você guarda os seus bilhetes, os seus documentos de compromissos que faziam parte dessa viagem e para depois pleitirar um direito. Agora são 7 horas e 31 minutos. Vem com a gente. Vamos ver onde o nosso drone está nesse exato momento. Agora nós estamos na Avenida Maceió, no sentido bairro. Aqui é a saída da Pará, né? Isso. Olha como está. Quem vem da Pará, o trânsito está tranquilo. Mas na Maceió, quem vem no sentido bairro centro, encontra aí essa retenção, o trânsito um pouco lento, por conta do semáforo aqui na Pará. Mas tem um semáforo um pouco mais adiante, não tem, Adriane? Aí, junto com a Salvador, esse trecho aí é Salvador com João Valério, não. Isso aí já é João Valério, né, Adriane? É, o João Valério e a Pará foram as coisas que a gente passou agora. Trânsito segue com uma certa lentidão, mas é por conta do tempo semafórico. O fluxo não é tão intenso. A gente vê ao longo da Maceió, no sentido aí do bairro, que há um fluxo mais movimentado, né? Mas é também normal para o horário, ainda são 7 horas e 32 minutos, é bem normal para quem está circulando nessa área da cidade. Dá para circular sem precisar se esforçar tanto, ter tanta paciência nessa manhã de sexta-feira. Sexta-feira costuma ser um dia de trânsito mais intenso. Quem não resolveu o que tinha para resolver durante a semana toda, corre para resolver na sexta e geralmente o trânsito fica mais intenso. Para quem está acompanhando as nossas imagens agora feitas pelo Alex Gomes no drone, nós estamos no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul da cidade. E aí, mas ficou legal, Alex Gomes. Já misturou tudo, né? Exatamente. Alex, mostra aí essa panorâmica aí. Panorâmica não, para frente, por favor, da Maceió, para a gente dar uma olhada ali na direção do centro. De fato, o trânsito é tranquilo, né? A Maceió é uma das vias que permite o acesso à região sul da cidade, ao centro da cidade. Assim como a Maripiranga, Maceió, depois mais abaixo a João Batista e lá a Constantino Nery. Esse prédio verde aqui é a defessoria pública, né? É a defessoria ali na Maceió. Exatamente. Olha aí, o Alex mostrando esse voo panorâmico. Ainda há pouco estava na Manaus Moderna, mostrando a frente do rio. E daqui ele mostra a cidade, a zona sul de Manaus, o centro da cidade de Manaus, viu? Muito obrigado, Alex, pelas imagens aí. Olha, inicia hoje no Anfiteatro da Ponta Negra o 63º Festival Folclórico do Amazonas, que é considerado uma das manifestações folclóricas mais tradicionais do Estado. O evento segue até o dia 20 deste mês. E eu vou conversar com a Tamiris Clare. A Tamiris Clare já está posicionada ali, pronto. Ela tem mais informações. E Tamiris, explica pra gente, o que as pessoas vão encontrar por lá, pelo festival? Emanuel, muito folclore, muitas danças típicas do Brasil, inclusive danças internacionais também. Vai ter, por exemplo, a quadrilha, né? Que é típica mais ou menos dessa época do ano. A gente já está terminando aí essa época que normalmente se estende. Então tem quadrilha, tem ciranda, tem músicas nordestinas, tem danças nordestinas, vai ter danças internacionais também, como eu disse, tribos também. Enfim, é uma variedade muito grande de modalidades, muito típicas, né? Da nossa cultura, enfim, pra exaltar realmente as cores, as danças e o talento da nossa gente, né? São 66 grupos, desculpa, que vão participar desse festival e eles vão se dividir em duas categorias, prata e bronze. Começa com a categoria bronze a partir já agora do dia 9, né? Segue até o dia 12 de agosto. 18 grupos vão participar dessa categoria. Aí, a partir do dia 13, começa a categoria prata, que tem a maior parte dos grupos. São 48 grupos que vão participar dessa categoria e aí segue até o dia 20. Lá no anfiteatro, a partir das 7 horas da noite, está todo mundo convidado pra participar. Essas imagens aí que você acompanha foram também lá na Ponta Negra, foram imagens do ano passado. Também foi muito divertido, mais de 60 mil pessoas se reuniram ali pra assistir e realmente é uma grande festa. Além da dança também, vai ter muita comida por lá. Vai ter uma gastronomia farta, muitos estabelecimentos vão montar lá suas pequenas barraquinhas, seus food trucks ali pra atrair as pessoas. Também vai ter um reforço nas linhas de ônibus. Então, você que precisa pegar as linhas de ônibus, já fique sabendo que vai ter um reforço nas linhas 120, 126, 450, 542, 641, 678. Vai ter então esses reforços pra que a população tenha uma maior comodidade pra chegar até ali e possa se divertir. Porque é realmente um grande festival, como você disse, já é bem tradicional. Claro que há alguns anos aqui ou ali, um probleminha aqui, outro ali teve. Mas aí, esse ano, a gente vai ter com muita diversão, vai realmente voltar aí com tudo. Uma grande opção pra quem quiser participar nesses próximos dias. Vão ser 12 dias aí de muita festa. E aí, se você quiser conferir a programação, você pode entrar no site do Viva Manaus. É o vivamanaus.com pra que você saiba quem vai se apresentar quando. Enfim, pra que você possa se programar e assistir o que você mais gosta. Se é quadrilha, se é ciranda, se é tribos. E você, Emanuel, o que você mais gosta do folclore? Você gosta mais de quadrilha, ciranda, tribos? Eu acho que eu vou ficar com as tribos aí, viu, Tamir Esclé? Vou ficar com as tribos. Muito, muito obrigado. Olha, a diretora tá dando uma sugestão aqui, que eu acho que é bem mais a minha praia. Porque são as comidas mesmo, viu? Obrigado, Tamir, pela tua participação com a gente. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora, Adriane, o festival também é uma opção pro Dia dos Pais, né? Próximo domingo, Dia dos Pais. Domingo agora. Meu dia, portanto. Meu dia, portanto. Inclusive, o telespectador já pode ir mandando as fotos com os pais pro nosso WhatsApp, porque amanhã tem manhã no ar, ao vivo. E a gente vai colocar essas fotos pra você aproveitar e já faz a sua homenagem. Escolhe aquela foto caprichada pro seu pai aparecer bonitão aqui na TV. E vai mandando pra gente, pra gente mostrar amanhã no manhã no ar especial de sábado. Amanhã tem manhã no ar, ao vivo, já sem Adriane Dinez, que está hoje... Não se despedindo. Dando até breve. Dando até breve da gente aqui, viu? Olha, mas eu deixei gravado um café no ar com o Guma, que é papai também e vai apresentar a família dele pra todo mundo amanhã no manhã no ar, inclusive o filhinho dele, o José. Muito bem. Vamos pro intervalo? E daqui a pouco a gente faz um alerta sobre a saúde dos idosos. Aqui no Amazonas cresceu o número de idosos com infecções sexualmente transmissíveis. E ainda, o Ministério Público Federal arquivou a denúncia do caso em que policiais rodoviários federais invadiram uma reunião na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado no momento em que eles planejavam manifestações durante a passagem do presidente da República aqui em Manaus. O fato ocorreu no mês passado. Todos os detalhes você acompanha num instante só. A gente volta já já. Música Música